A Vela Sinistra Se não vai sujar O desespero daquela mulher Que bebe veneno para se matar Tinha um filho, tinha um lar E agora deixou pro mundo criar E é lamentável aqui na vila Gente que morre porque vacila E pros que vacila tem o cuzão De ranger nova cheio de prestação Pagar de gatão, mas é vacilão Na banca não fica porque senão Vai ser diferente, eu vou falar Na minha não cola porque se pá Não tem carro novo, não tem prestação Mané é mané, ladrão é ladrão A fita é essa, certo jão Pra sobreviver aqui no capão Infelizmente quem sofre é a gente Nunca se sabe o que vem pela frente Um esqueleto na escuridão Coisa do tempo, decomposição Miséria em ação, mais um ser então Que a violência derrubou no chão O pai desse cara não tem nada a ver Mas sofre ao vivo, depois na TV Os ossos do filho que a mídia filmou Depois mais tarde na tela passou Montou logo um texto para acabar Com aquela família que estava a penar Monço da alma inimigo da mente É o sistema com seu descendente Filha da puta, bando do mal Esquece que também é mortal Praticar o mal, bem na moral Pra se fuder no juízo final E a família o que tem a dizer? Que o seu filho ninguém vai trazer Na mão de Deus entreguei você Na lei da terra cês vão se fuder Quem é você? Pra me dizer Tudo que devo, não devo fazer Quem é você? Pra me dizer Tudo que devo, não devo fazer A favela é sinistra Na madrugada Filha da puta, assassino de farda Se ele estiver Tenta correr Que se ele sacar Finado é você A favela é sinistra Na madrugada Filha da puta, assassino de farda Se ele estiver Tenta correr Que se ele sacar Finado é você A dona morte surge do nada De lata cinza Na madrugada Encontro com ela na escuridão Com o tenente O capitão Já penso na vela Já vejo um caixão Começo a rezar Faço uma oração E de repente surge na mente Uma ideia de um delinquente Se eu fosse doente Com tudo no peito Tomasse a atitude de um demente Mataram morrer Veja você De qualquer forma vou me proteger Eu quero viver Não quero morrer Não ser uma alma que vai padecer Não quero estar realmente de novo Na mão desses caras Que fede a pouco Se eles me pegam Me enchem de soco Não vou relatar esse fato de novo Meu Deus tá no céu Tem pra ninguém Eu acredito na Jerusalém Que foi prometida pra quem confiar E para o mal não se entregar Posso dar alma inimigo da mente Nunca se sabe o que vem pela frente Mas se você Anda na fé Não leva um Uma diz é mané Sabe qual é? Não mete o migué Não vai falhar tropeçar o seu pé Mas se cair Veja você Que Jesus Cristo vai te proteger Ele já sabe A sua sina Nunca dorme Não fica na fila É mano de fé É do coração Não usa farda Não tem um oitão Não é presidente Não tem eleição Ele é o cara Morou sangue bom A favela é sinistro Na madrugada Filha da puta Assassino de farda Se eles te ver Tenta correr Que se eles sacarem Afinado é você A favela é sinistro Na madrugada Filha da puta Assassino de farda Se eles te ver Tenta correr Que se eles sacarem Afinado é você Vai polícia Vai favela da secada Vai polícia Vai encosta aí Não sou trabalhador Senhor Que isso Mercado de profissional Não interessa Eu não tô mandando Você custa Aí boca aí Se pata suja Favela Vamos esconder Embarar esse barra Não Vamos esconder Embarar esse barra Aqui mesmo Os cara vai catar nós Os cara fugiu Os cara fugiu Oi Steve Oi Steve Você deixou os dois neguinhos Fugir Steve Pô Steve Não dá essa Na hora que eu ver os cara De novo Vou zerar os dois Vou zerar os dois Steve Obrigado